Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Ator. Eu... peraí, vídeo domingo? Eu resolvi fazer vídeos extras no canal porque vocês vivem me pedindo coisas pra falar um pouco mais sobre mim e pra gente também ter um espaço pra eu poder interagir mais com vocês. Na quarta-feira eu acabo dando mais dicas a respeito do universo do ator e aí eu não consigo fazer vídeos que vocês me pedem. Então o primeiro vídeo pra estrear essa nova fase do canal foi enviado pelo Guigolandia e ele disse o seguinte Faz uns 50 fatos sobre você pra gente poder te conhecer melhor. Então é isso que eu vou fazer. Fato número 1. Eu sou ator, como vocês já devem saber. E o meu nome completo é Sérgio Barreto Marcon e o artístico é Sérgio Barreto porque eu optei por usar o nome do meu pai, que também é Sérgio, o nome da minha mãe, sobrenome da minha mãe no caso, que é Barreto. E é uma forma de eu estar sempre perto dos meus grandes amigos incentivadores nessa arte. Eu tenho 29 anos e esse ano em julho eu completo 30, vida que segue, né? Eu não tenho nenhuma tatuagem, provavelmente eu não vou ter por conta da minha profissão. É uma escolha que eu fiz. Meu corpo, minhas regras. Eu quis ser ator no momento que eu descobri que aquelas pessoas na televisão que viviam aquelas coisas na TV, no cinema, ou que as vozes dos desenhos animados eram feitas por atores. Desde que eu descobri isso, eu quis ser ator. Eu sempre fui um colecionador. Colecionava VHS, provavelmente ninguém sabe. Os antigos DVDs. Também colecionei DVDs. Você também não deve saber o que é DVD, né? Coleção de Tazos, de bonequinhos. E eu já gastei tanto dinheiro com isso que eu chego a me envergonhar um pouco. Eu sou viciado, completamente viciado em seriado e eu posso garantir que eu já assisti mais seriados que você. Só comenta aqui alguma coisa que eu tenho certeza que eu ganho. Eu já vi tudo. Você conhece esse? Friends? Aposto que você não conhece. Eu sempre gostei muito de filme, de cinema e tudo, mas eu acho que os meus filmes preferidos ainda são os de animação. Animação da Disney. Eu sou viciado na Disney. Quando eu era pequeno, meu desenho preferido era o Aladdin. Eu devo ter visto milhões de vezes. Eu sabia todas as falas, as músicas. Provavelmente ainda sei. Um mundo ideal. Mas avaliando melhor, eu diria que o meu filme preferido é Toy Story 1 ou 3. Não sei. Vale a trilogia? Um fato curioso é que no colégio eu já interpretei o Príncipe Ali. Eu até tenho uma foto, eu vou mostrar pra vocês. Ela tá bem ruim. Eu sou esse menino aqui. Igual, né? O primeiro filme que eu vi no cinema, que eu lembro, assim, foi o Rei Leão. E como toda criança dos anos 90, fui traumatizado. E acabou a luz aqui. Eu vou dar um jeito, pera. E a primeira vez que eu fui no teatro, não lembro que peça que foi, mas eu sei que foi a minha irmã que me levou. E ela também me levou várias e várias vezes. Se você estiver assistindo, muito obrigado. Ah, e falando em família, um outro fato é que eu sou caçula. Eu tenho duas irmãs mais velhas e as duas me deram mais dois sobrinhos. Então eu tenho quatro sobrinhos. Olha que legal. A minha cidade de Natal é Blumenau, Santa Catarina. É a cidade da cerveja, do chope, da Oktoberfest. Outro fato é que eu não falo alemão, mas eu consigo falar assim com sotaque. Muito bom pra quem nunca ouviu alemão. Vai fazer um ano que eu moro em São Paulo e eu gosto muito de morar aqui. Um sonho de criança realizado. Eu tenho 1,93m. Eu até gosto de ser alto, tem as suas desvantagens. Quem é alto sabe o que eu tô falando. Eu já fui absurdamente gordo, já pesei 130kg. E toda vez que eu mostro foto minha assim, ninguém acredita. Atualmente eu peso 90kg, mas isso tá sempre numa transição, porque depende muito do quanto eu como. Eu ainda tenho esse pensamento de gordo. Eu não tenho muitos problemas pra mudar de aparência por um personagem. Então eu posso cortar cabelo, posso pintar cabelo, posso engordar e emagrecer. Eu tenho rinite, é uma daquelas bem pesadas assim, de espirrar muito. Mas desde que eu me mudei pra São Paulo, não tenho mais esse problema. Deve ser o ar puro daqui, né? Um dos presentes mais legais que eu ganhei de criança foi uma câmera filmadora. Numa época em que não existia câmera digital, não existia nada disso. E eu fazia muito filme caseiro com os meus primos. Coitado deles, né? O mais promissor desses filmes era uma trilogia chamada Honoráveis Magos. E eu tô vendendo os direitos autorais se alguém tiver interesse. Um outro fato é que eu perdi todos esses registros porque eles ficavam em fita VHS. Novamente, se você não sabe, pesquisa logo, tá? Porque criou bolor nelas. E aí quando cria bolor a gente não consegue mais ver a imagem. De certa forma eu agradeço o universo por isso. E que esses vídeos não ocorreram na época que existia YouTube. Eu iria sofrer bullying com certeza. A minha primeira lembrança em fazer alguma coisa de dramaturgia foi na primeira série. Eu tinha uns 6, 7 anos. E uma menina da minha sala, ela faleceu num acidente de carro com a família dela num almoço. E aí eu fiquei bem abalado com isso. Fez a escola como forma de homenagear. Resolveu pegar o livro preferido dela e transformar num espetáculo teatral pra toda a escola e tal. E eu lembro muito bem disso. Aí eu interpretei o narrador. Também quando eu era pequeno eu escrevi uma peça de teatro. E aí eu levei pros meus professores. E eu recrutei os meus amigos de sala pra fazer esse espetáculo. E a gente apresentou. E nenhum deles seguiu a carreira artística. Só eu mesmo. Quem convivia comigo sofria muito, sabe? Nessa mesma época, depois de convencer os meus pais a fazer teatro, que eu queria fazer teatro. Eu fui fazer um curso de teatro e me frustrei bastante porque o professor já no primeiro dia disse que a televisão não era legal. Hoje eu entendo um pouco ele, mas só um pouco. Eu sempre fui fanático por televisão. Inclusive a minha emissora preferida sempre foi o SBT, mas Globo e Record Calma. Vocês são bem importantes pra mim, mas é que na de vocês não tem o Silvio Santos, que eu sou bem fã. Eu considero a minha memória muito boa pra decorar texto, pra lembrar de marcações, pessoas, de coisas, enfim. E quando eu não lembro de alguma coisa eu não consigo entender por quê. Antes de ser ator eu fui atendente de telemarketing, já fui office boy, já fui auxiliar administrativo. Outro fato é que eu sou formado de administração. Eu já fui recrutador de recursos humanos, aquela pessoa que faz as entrevistas de emprego. Mas parece que o jogo virou, porque cada teste de elenco é como se fosse uma entrevista e eu tô do outro lado agora. Outro trabalho que eu tive, acho que foi um dos mais legais, tirando a atuar, foi trabalhar numa produtora de vídeo. Eu era editor cinegrafista, foi lá que eu aprendi a editar também. E era muito divertido, a gente fazia programa de TV, comercial, curtas metragens, casamentos, mas daí casamentos não era tão legal. Inclusive minha primeira viagem de avião foi nesse trabalho e eu vim gravar um evento aqui. Tava cheio de celebridades e principalmente sub-celebridades, o que foi o mais engraçado. Curto muito viajar. Os únicos países que eu conheço são Paraguai, Uruguai e Argentina, que é quase Brasil, né? Os meus principais sonhos são ganhar um Oscar e ter superpoderes. É sério, me deixa, não me julga. Como objetivos, ou seja, coisas que eu ainda vou realizar. Conhecer a Disney, que é um trauma de infância que eu tenho, não superado, mas eu vou resolver. Viver financeiramente somente fazendo o que eu acredito e gosto pro resto da minha vida. Ter um milhão de inscritos no meu canal e você faz parte dessa meta, então não deixa de se inscrever se você não é inscrito ainda. E divulgar pros seus amigos, pelo amor de Deus, ajuda. Ser uma pessoa melhor a cada dia. Bonito isso, né? Você não tava esperando por essa, sei que não. A minha bebida preferida é água, seguida de cerveja e de café. Eu nunca sei decidir qual das duas eu gosto mais e eu bebo as três pra caramba. A minha comida preferida é sushi, mas eu não dispenso pizza, churrasco, carnes e todos os tipos, queijo. Uma vez gorda, sempre gordo, né? A minha cor preferida é azul e preto, mas preto não é uma cor. Não sei se você sabe disso, você pode pesquisar. Também trago cultura aqui no canal. Eu tenho planilha pra tudo. Em outras palavras, eu sou bem controlador. Eu gosto de bastante controle na minha vida. Muito controle. Uma bizarrice minha, e até tenho um pouco de vergonha de falar porque eu sou artista, é que eu não tenho um gosto musical muito definido, assim. Eu gosto de música, só que a música não me toca como eu vejo que toca em todo mundo, sabe? Mas alguém é assim. A dramaturgia sempre pegou mais pra mim, pra essas mudanças na vida ou marcos na vida. Assim como as pessoas, ah, tem a música da minha vida, geralmente eu tenho filmes e séries. Eu sou ator porque eu acredito que o ator é um objeto de transformação. Tanto pra quem tá assistindo, quanto eu mesmo como ator. Eu me vejo sendo transformado diariamente, é uma coisa que eu acho fantástica na profissão. Eu sou completamente apaixonado pelo meu trabalho e eu não me vejo fazendo outra coisa. É isso, eu espero que vocês tenham curtido. Quero saber a opinião de vocês, se vocês acham legal. Eu quero sugestões de vídeos, o que vocês querem saber de mim, o que vocês querem que eu faça. Que vídeos diferentes seria interessante colocar aqui no canal? Deixa tudo nos comentários, tá bom? E eu só vou continuar fazendo dois vídeos por semana, se vocês curtirem, derem seu joinha e compartilharem com a galera. Siga o canal também nas outras redes sociais, todas elas Projeto Ator, Facebook, Instagram, Snapchat. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, tchau!